O viado da Pilar Cruz foi feito para a Câmara, a Câmara aprovou toda uma área da instituição. Lá para cá, a instituição tentou tomar espaço, só chegou lá e chegou a outra instituição no local. A instituição chamada ADFC, está aqui a foto do local, é um local lindo, maravilhoso, só que está abandonado. Está abandonado, onde o governo principal, sabiamente, de forma para atender a inclusão, cedeu esse espaço para a entidade, ao qual nós aprovamos aqui na Câmara. Essas entidades têm o direito de verdade pública, nós aprovamos aqui na Câmara também. Então, quando pediu para o prefeito, agilizar o espaço, o que acontece? Essa ADFC não quer sair do local, só que a lei aprovada pela Câmara dá direito à instituição que não é o espaço. Então, no governo principal, há agilidade. Aí o governo, em reunião com os carlinhos abertos, inclusive, em várias reuniões, ele diz que a instituição, outras instituições também querem utilizar o espaço. Querem o rosto, inclusive, aquelas casas da missão, a própria ADFC também. Então, a ideia do governo é dividir essa área para quatro instituições, quatro entidades sociais, a qual a classe cojari também não se opõe. Hoje, a lei favorece a eles, mas de forma mais democrática, para que haja inclusão de outras entidades, que também precisam, como também a A da Vida, trabalham com crianças com necessidades especiais de visão, de audição, esse espaço seria para a Casa da Visão, crianças com projetos pelo rosto de clube, A da Vida, os nus e nus, A da Vida, continuaria no espaço, e também eles com o direito, já garantido por lei, aprovado pela Câmara, utilizar para essas crianças. E aí eles estão pedindo para o governo principal resolver isso de uma forma ou de outra. Eles têm o direito a um espaço aprovado por lei, encaminhado do prefeito para o prefeito, para a Câmara. A Câmara aprovou, e aí? O que é que eles não podem utilizar o espaço? Então, eu acho que foi uma língua de estrigir esse governo principal, e tem que resolver. Está a instituição, instituição séria, todo mundo conhece o trabalho deles aqui nessa casa, vereadores sempre aprovados, os invernos para poder ajudar as despesas da instituição, e cá o governo principal agitado. Eu tenho certeza, vindo para a Câmara, um projeto, dividindo essa área, e quatro, ao qual eles não se opõem, mesmo que tenham direito real em toda a área, aprovado pela Câmara, eles não se opõem. Agora, quando vão fazer esse projeto? Eles estão aí pagando todos os R$ 100 mil por mês de despesa, interno-gués de despesa, não estão conseguindo pagar mais porque falta recurso, o governo principal não pode cumprir toda essa despesa, então depende de filantropia, de entidades, de empresas que ajudam eles, mas até quando vão ajudá-los? E como vocês perceberam, são crianças que têm problemas de vulnerabilidade, são pessoas com crianças vulneráveis, têm problemas sociais, problemas de pai, têm problemas diversos, famílias que têm problemas, eu não quero entrar em detalhes daqui, vocês entenderam, nem poucas instituições hoje atendem essas crianças, essas famílias, e a instituição faz isso com seriedade, com honestidade, então eu peço ao governo principal, ao prefeito, que coloque a lei em vigor. Se não for colocar a lei em vigor, como eu já disse anteriormente, e vem um outro projeto para a Câmara, tem um ser feito, os vereadores aqui votariam o mais rápido possível, que vai ajudar outras entidades também, mas que dê o direito para eles utilizarem o espaço. Está lá a área de ABC, está lá há um bom tempo, hoje começaram a correr atrás de pacientes, de clientes, coisa parecida, mas essa área estava realmente abandonada lá. Está aqui as fotos, estou apresentando para vocês, aquele espaço é um espaço público maravilhoso, tem também ali em torno de 60 pessoas que utilizam para caminhadas, idosos que moram na região, utilizam como pista de caminhada aquele local também, inclusive foi conversado com o governo, uma vez a Casa do Jardim assumindo, também deixar as pessoas que moram ao entorno, utilizar o espaço para poderem fazer suas caminhadas, é uma área linda, maravilhosa, com arborização, e eles estão pedindo para o governo principal a agilidade, o pessoal não pode esperar mais. de novembro agora, já está vencendo junto com o aluguel deles, não tem mais para pagar esse aluguel, então essas crianças, essas famílias vão ficar aí, a mercedo do poder público, arrumar um local para eles. Se eles fazem um trabalho como fazem hoje, por que esperar o governo principal assumir essas crianças? Inclusive, eu estou aqui com uma carta do Cauê, na Varias, que inclusive uma criança que mora, e frequenta a instituição, está aqui a carta, eu vou ler, até o CQC está presente aqui hoje, também apresentando, dando apoio a essa casa, a Casa do Jardim, e a criança fala assim, senhores veiadores, por favor, não deixem, eu vou dar no meio de fome, por favor, ajudem a Casa do Jardim, eu preciso muito dela, é aqui que eu fico enquanto minha mãe cata reciclável, está aqui, a carta de uma criança, ao qual estou fazendo um apelo para os nossos vereadores aqui, ao governo principal, colocar em prática, essa lei que foi aprovada, e dando espaço para essa equipe.